Olá pessoal, aqui é o André Sugai. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica para quem trabalha com texto dentro do Photoshop. Como vocês estão vendo aqui, eu apliquei aqui um texto, um Lorem Ipsom, que é do próprio Photoshop, um texto bem grande. Isso aqui é só como exemplo, imaginem que vocês tenham aí no Photoshop de vocês um trabalho onde vocês têm um texto muito grande como esse aqui, só que vocês têm que fazer uma edição aí de última hora e trocar algumas palavras aí dentro desse texto. Para não ficar difícil e você ter que ler tudo, selecionar e trocar manualmente, existe uma função dentro do Photoshop que pode te ajudar. Se você tiver com o arquivo aberto, como eu estou aqui, com a leia de texto selecionada, é só entrar aqui no menu Edit e aí a gente vai encontrar essa opção aqui, ó, Find and Replace Text. Isso aqui nada mais é do que aquela velha opção que tem no Word de encontrar e trocar o texto. Então você, aqui em Find Watch, você escreve o que você quiser, já está até preenchido com o que eu preenchi antes. Então tudo que tiver escrito Lorem Ipsom, então aqui ó, já tem um Lorem Ipsom aqui em cima, deixa eu ver aqui onde eu encontro o outro. Tem outro aqui embaixo, tudo onde tiver escrito Lorem Ipsom, ele vai trocar para Tutoriais Photoshop. E aí é só eu clicar aqui em Change All, ele vai mostrar para mim, ó, onde eu encontrou, não tem mais nada, ele trocou três palavras por Tutoriais Photoshop. Então tá aqui, Tutoriais Photoshop, Tutoriais Photoshop também e lá em cima o Tutoriais Photoshop. Eu posso trocar outras palavras que eu queira, é um recurso muito fácil de utilizar e é super rápido de ser aplicado, como eu mostrei para vocês. Então se vocês precisarem fazer esse tipo de trabalho ou conhecerem alguém que precisa fazer esse tipo de trabalho dentro do Photoshop, indica esse vídeo aí, diz aí para mim aí nos comentários se vocês já usaram esse tipo de recurso, se você sabia que ele existia ou não e o que vocês acharam. Então se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessa dica, por favor, deixa aquele joinha aí, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos. Se você não tiver cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se cadastrar, a gente tem vídeo todos os dias por aqui. E se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage no Facebook, aparece lá no nosso canal para conhecer, a gente tem mais de 800 vídeos publicados por lá. E se você estiver vendo pelo canal no YouTube e quiser conhecer nossa fanpage, o link está aí na descrição do vídeo. Aí na descrição do vídeo também você encontra link para o nosso blog, para as redes sociais, para o nosso apoia-se e muito mais. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho